O que é a questão das águas? Eu pesquisei grandes sobre as águas na América Latina e sobre o meio ambiente. Eu tenho uma larga experiência para você e você, são todos os estudantes, e eu tenho a oportunidade de ouvir a palestra de um professor com muita experiência, com muitas ideias, com um acadêmico militante, eu diria assim, implicado com políticas públicas concretas e inovações na organização da sociedade social. Muito obrigado, Paulo Henrique. Vou falar de pé, assim também posso ver a vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer voltar ao Recife, em Brasília, uma primeira vez. E vamos a falar então do que é, na verdade, um projeto de pesquisa em andamento, em parte, embora a apresentação vai estar baseada em uma quantidade de pesquisas prévias que eu venho realizando. Então, eu sempre que falo disso, utilizo essas representações, imagino que alguns de vocês já habrão reconhecido o personagem. Quem será o personagem central dessas representações? Apps escram-se, um���ает por mim e eamonteto, em um povo que o еслиwości那么 indahceu? Comprometer, as duas pesas. Só que em tantas, em todos os papéis diferentes. Exatamente. No primeiro, é o mito gregal, no primeiro ele está roubando o fogo dos céus, para entregar aos homens e na outra você vê o que aconteceu com ele por fazer isso o Zeus ordenou ele pela eternidade a ter seu fígado devorado por uma águia todos os dias eu boto isso aí porque Prometeu obviamente passou a simbolizar a capacidade tecnológica da espécie humana o fogo deve ser descoberto não foi como água um elemento que sempre tivemos uma relação com ele em cambio o fogo sim foi descoberto e o outro forma só é importante de uma ventaja evolutiva a nossa espécie em um momento histórico embora Prometeu também passou a representar sobretudo nos últimos dois séculos o determinismo tecnocientífico por isso os deterministas tecnológicos alguns nos chamam de Prometeiros aqueles que argumentam que tudo tem solução tecnológica ou problemas ambientais também e esse é um dos grandes debates que hoje tem então Prometeiros é uma figura um pouco esquizofrênica que representa nossa habilidade tecnológica e também os desastres a que isso nos pode levar e é um debate intelectualmente muito interessante que nós temos um pouco uso isso para começar provocando algumas ideias que vamos a ir tratando eu quero trabalhar mais a ideia de que o intercâmbio ecológico desigual ou também poderíamos dizer as desigualdades e injustiças socioecológicas constituem hoje um dos obstáculos mais importantes ao processo de democratização não só na América Latina e Caribe embora eu posso ênfase em nossa região e também no processo de integração democrática da região que temos em andamento e que está sempre sujeito a grandes problemas novamente agora então um pouco o plano da apresentação foi a falar do que chamo de referência empírica que somente dá-lhes muito brevemente uma ideia do tipo de trabalho que eu venho fazendo sobre o qual fundamento essa fala antes de começar o que é um trabalho bastante crítico vou a dizer temos que celebrar o processo atual de democratização da América Latina parece uma piada nesse momento do Brasil e ao mesmo tempo acho fundamental resgatar e celebrar nosso processo de democratização que devemos defender antes de passar a quatro proposições que são bastante críticas com o próprio processo de democratização pela forma que ele tem assumido pelos atores que ele tem levado a ele e ao fim algumas proposições para o debate antes de iniciar a parte mais crítica do tema eu digo temos que fazer um momento de celebração celebração de um momento que a América Latina teve nos últimos sobretudo diria 15 anos quizás um pouco mais também depende do que estemos olhando acho que essa celebração que eu proponho que eu compartilho obviamente não é compartilhada universalmente como bem sabem como vocês sabem aqui no Brasil a integração da região e os níveis crescentes de autonomia atingidos pela região em alguns aspectos não são celebrados são resistidos por muitos mas acho que temos muitas razões para celebrar alguns avanços que temos tido eu sempre falo morando na Europa moro na Europa há 25 23 anos e o processo de integração europeia está em crise nesse momento tem um aspecto fundamental que sempre digo tomar a conseguir o acesso na América Latina Europa conseguiu que os jovens pudessem conhecer outros países foi um investimento maciço da União Europeia para permitir aos jovens transitar e conhecer outras realidades isso tem um significado muito importante nós ainda não conseguimos fazer isso em parte não conseguimos eu gostei quando viu que havia um movimento de jovens pela integração latino-americana não sei onde eles estão eu sei isso aí em alguma parte literalmente mas não sei quem são onde estão mas acho importantíssimo esse tema que devemos seguir é isso é um mundo mexicano porque mexicano são mais articulares pode ser pode ser não sei mas ao menos está lá e obviamente uma questão que devemos celebrar é que esse momento que saia nos últimos 15 anos a América Latina conseguiu estabelecer uma série de rupturas com o passado recente eu acho que apesar de todos os problemas que hoje vemos no Brasil na Argentina na Venezuela não podemos não podemos dudar que tenha habido um processo de aprofundamento de um processo de democratização há muita tendência as alianças que han permitido isso são amplas heterogêneas como vocês sabem no Brasil talvez não defendíveis em alguns casos eu diria um pode falar de uma ampliação quantitativa e qualitativa da cidadania na América Latina não tenho dúvida disso apesar do que não tenho dúvida disso certamente a recuperação de direitos que foram cancelados durante as ditaduras e durante as reformas neoliberais emergência de movimentos indígenas que chegam ao poder e que realmente tem uma presença política por primeira vez na história desta colônia consolidação da política de direitos humanos ao menos eu sinto que isso me hace orgulhoso de meu país Argentina onde isso tem sido conseguido o Videlho morreu na cadeia e não chega lamentablemente não mostra que há muita heterogeneidade e o presidente de direita chileno Pinheiro transfere a presidência pro-tempore da CELAC a Raul Castro é um símbolo é um símbolo do novo momento do novo momento da integração regional claro temos contratendências e já naquele momento estava claramente emergindo a Aliança do Pacífico imagino que vocês sabem o que é isso a Aliança do Pacífico é uma aliança do Pacífico é uma aliança entre Perú Chile México e Colômbia inicialmente que inicialmente pode ser concebida como uma aliança de países que tentam frenar a emergência do Brasil como uma potência hegemônica e também frenar a importância do Mercosul e da Unasul claramente mais à esquerda a Aliança do Pacífico é uma aliança neoliberal que pretende que o modelo chileno seja reproduzido em toda a nossa região então não todo mundo está contento com o processo de integração tal como vinha conseguido no resto de condições o tema da Aliança do Pacífico mostra uma forte contra-tendência a esse processo de grande peso porque agora por exemplo o presidente Macri na Argentina ele já anunciou que ele quer elevar a Argentina para a Aliança do Pacífico então a Argentina se está posicionando como cabeça de lança para reproduzir o modelo chileno na região acho que não vai conseguir porque a resistência vai ser importante mas por aí vai e a ideia de frenar o ascenso do Brasil o que está sendo conseguido temos aí para mostrar uma série de questões bom poderíamos seguir celebrando a ideia dessa apresentação não é celebrar como é uma apresentação muito crítica eu quero começar com a parte bonita que eu compartilho embora temos muitas razões para preocuparnos e aí vou iniciar então essa parte mais preocupante do debate eu tomo esse dibujo que fiz uma menina nos Estados Unidos para ela essa figura representa nossa relação com a natureza ela diz nossa relação com a natureza é como isso aí toda retorcida algo feio e essa menina nos está dando uma visão como muitos outros há uma galeria de arte e poesia ambiental que estava a LGS para justificar meu tema é um pouco o que me motiva nesse novo projeto e que vou falar agora que apesar de todas essas coisas boas que vai eu temos para celebrar na América Latina da última etapa com todos os problemas que conhecemos essa questão das desigualdades em justiça e socioambiental se convertiram em um dos grandes obstáculos ao avanço desse processo que temos em nós e o problema é que não se é prestado suficiente atenção à importância que esse problema o problema socioecológico tem sobre o processo de democratização se falou muito pouco disso quando falamos dos problemas ambientais se vocês eu fiz uma experiência que está refletida nesse artigo que acabo de publicar se vocês analisam por exemplo a literatura de ciência política que se dedica ao processo de democratização vão encontrar praticamente nenhuma referência à problemática ambiental por exemplo o ex-presidente brasileño e famoso sociólogo Fernando Henrique Cardoso escreveu hace pouco publicou com um chileno dois volumes sobre os desafios do desenvolvimento da democracia na América Latina durante as próximas duas décadas em esses dois volumes não há um capítulo nem uma sessão de um capítulo que faz referência às lutas ambientais às desigualdades ambientais alguém pode escrever um livro que pretenda refletir sobre os grandes desafios da região por os próximos 20 anos e a problemática ambiental não está presente o que passa aí? eu vou estar refiriéndome a essa questão eu acho que não é só um caso do Fernando Henrique e de todos os autores que estão aí há algum problema generalizado em nosso pensamento sobre o processo de democratização algumas premissas da apresentação eu acho por uma parte que a chegada de atores políticos vamos a denominar a eles progressistas certamente não tradicionais pensemos Evo Moraes Lula aqui no Brasil Atio Kirchner na Argentina em certo ponto não eram um peronismo tradicional não eram parte da elite tradicional dois partidos certamente Tep Chaves obviamente na Venezuela bom criou oportunidades significativas para transformar o status quo embora isso deu uma grande responsabilidade tanto como uma oportunidade histórica a esses atores para estabelecer para levar adelante essas mudanças que necessitamos outra premissa é que se bem as questões ambientais já sabemos estão intrínsecamente relacionadas muitas vezes como fatores causais com as injustiças desigualdades e conflitos sociais não temos dúvida disso que fazemos pesquisa sem embargo nos estudos sobre processos de democratização essa temática está o centro eu acho isso incrível difícil de justificar é mais que uma premissa isso que você faz uma leitura da literatura para encontrar isso outra premissa é estudos que prestam atenção específica aos indicadores convencionais de desigualdades como fatores que podem impedir ou facilitar processos de democratização mantém silêncio em relação ao impacto de desigualdades e justiça socioecológica com isso eu quero dizer temos um grande debate na América Latina sobre as desigualdades sabemos muito temos grandes expertos no tema e siguen producendo mas o tema da dimensão socioambiental da desigualdade não é incorporada nos análises não o suficientemente esse é um processo chamativo também sabemos muito das desigualdades econômicas do ingresso de outro tipo mas o tema ambiental fica por fora do análise a maior parte do tempo desde essa perspectiva também temos muito conhecimento sobre as condições estruturais que determinam por exemplo a dependência da América Latina ou o subdesenvolvimento da América Latina a América Latina tem grandes teóricos não é? sabemos muito sem embargo toda a questão vinculada ao debate ambiental ao debate socioecológico está o centro desses debates praticamente por exemplo por exemplo dados os problemas que não temos o tema do imperialismo ecológico dos intercâmbios ecológicos desiguales obviamente os ecologistas políticos trabalham assim eu conozco a José Augusto Parva de Rio tem escrito aquele livro um sopro de destrução os ecologistas eu não estou falando dos que trabalham isso estou falando dos que trabalham o processo de democratização os teóricos da política latinoamericana os teóricos da integração os teóricos do desenvolvimento de fato aí está a referência ao livro de Cardoso mas eu revisado uma quantidade de livros sobre a emergência da nova esquerda na América Latina que é parte do fenômeno de quem chegou ao poder na última etapa na verdade praticamente todos os livros que eu conseguido ler são uns 10 aproximadamente em ninguno deles se faz referência à dinâmica da luta socioambiental como parte do processo que leva à emergência desses atores que ao menos no Equador e na Bolívia temem muita importância também aqui no Brasil depois de tudo parte do movimento original que leva a Lula ao poder teve pessoas como a Inacíba todo esse setor sem embargo no análise de como surge a nova esquerda não há nenhuma referência a essa dimensão socioambiental parece que é um obstáculo melhor com a questão ambiental quando um tem que falar da alta política não pode ser incorporada e aí está o livro de Cardoso e Fox bom posso seguir algumas questões vou saltar algumas dessas slides o problema como bem sabemos aqueles que trabalhamos estas temáticas é que o processo de integração democrática da região e o futuro mesmo da democracia sustantiva confronta a destrução da base material de nossas sociedades isso é o que eu acho tão exquisito que isso não entra no debate de política e obviamente uma das consequências é o aprofundamento de conflitos vinculados com essas injustiças e desigualdades para os que não são da ciência social que falamos quando falamos de desigualdades a veces é bom lembrar os conceitos básicos desigualdades aqui estou citando a Barrington Moore e a Charles Steele por exemplo Barrington Moore em seu famoso trabalho dizia bom falamos de formas de desigualdade creadas e sostenidas institucionalmente ou seja não falamos de diferenças entre pessoas estamos falando de desigualdades creadas e sostenidas institucionalmente quando estou falando de desigualdades socioecológicas não estou falando de que no nordeste não há água no sul há um pouco mais no Amazonas há mais são diferenças um pouco da natureza um pouco das pessoas que foram morrer por lá não estamos falando disso estamos falando das desigualdades construídas ou como dizia Tilly também diferenças de bem estar organizadas socialmente desigualdades sistemáticas duradouras no acesso às oportunidades vitales que distinguem a membros de categorias de pessoas socialmente definidas como diferentes e desigualdades que perduram de uma interação social a outra a outra a outra durante as filas enteras das pessoas então estamos falando de desigualdades estruturais não dessas desigualdades do momento estruturales estamos falando aqui de algo muito mais pesado e que no caso da questão ambiental por exemplo o Ramajan Dragunha e o Martínez Salier ecologistas políticos têm definido também são asimetrias desigualdades sociais espaciais temporais que se derivam do uso que hacemos dos recursos mas também dos males e como seus males nos afetam implícitamente e um pouco explícitamente eles rejeitam a tesis do Ulrich Beck que ainda resona por aí Ulrich Beck tem aquela tesis que diz os problemas ambientais são democráticos hoje não tem desigualdade os ricos sofrem tanto como os pobres e é verdade cada tanto por exemplo na Inglaterra umas cheias e as terras dos ricos também se inundaram embora não cabe inundir-se como estávamos falando na semana passada aqui quem está sofrendo essa epidemia de microcefalia se está fazendo um mapa aqui que mostra que ainda são os pobres que estão sendo particularmente atingidos então essa tesis da democracia e do impacto dos males ambientais do Ulrich Beck não está sendo considerada aqui está sendo rejeitada não aceitamos isso de fato havido um grande debate a partir dessa tesis do Ulrich Beck bom eu tenho quatro proposições a partir das quais eu canicei o artigo também e aí vem a primeira crítica a nossos governos progressistas a quem tanto devemos nos últimos dez anos em certos aspectos que eu celebrei ao início e sigo celebrando e defendendo embora uma coisa que temos que reconhecer para poder começar a discutir isso é que esse processo de democratização e o processo de integração regional que acompanha ele é parte dele é um processo capitalista essa é uma questão central e em o pior dos casos casos como dos países da água como Venezuela se não são projetos inteiramente capitalistas certamente estão fortemente subordinados a dinâmica do sistema capitalista não podem fugir disso se não partimos dessa premissa é impossível entender as consequências e a direção do processo é impossível é dizer a dinâmica central do processo de integração está marcada por o aprofundamento e o desenvolvimento de relações capitalistas de produção distribuição consumo e suas expressões socioculturares políticas com o agregado essa é uma novedade para a América Latina muito importante com consequências positivas com a emergência de autonomias capitalistas autonomias com respeito aos países centrais mas também temos consolidação e expansão de heteronomias que já existiam heteronomias ou dependências e de algumas se trata de um aprofundamento muito forte dessa heteronomia por isso eu trabalho quando falamos de integração da América Latina temos que fazer perguntas como essas de que integração estamos falando integração de que de quem para que para quem a que custo e quem paga esse custo e eu faço essas perguntas dentro de um marco celebratório eu estou a favor da integração só que estou dizendo temos que ter um análise crítico da natureza desse projeto e de sua divisão porque é o eixo central do problema então a primeira questão que é óbvia mas não se discute com tanta frequência é que estamos integrando uma elevada heterogeneidade de regiões e atores temos o cartesianismo do lado do Cono Sur também daquilo Brasil e essa visão que agora emerge na zona andina do Bom Viver e nós estamos integrando isso com que nível de debate e discussão das contradições que tem eu já vi o Bom Viver na Córdoba na Argentina movimentos estudiantil tomando a bandera do Bom Viver muito bom com um debate na universidade é o Bom Viver mas a nível intelectual onde está o debate? o debate em referência a que estamos integrando a heterogeneidade do que estamos integrando porque o que está por detrás disso é que as distintas sociedades humanas na América Latina históricamente têm estabelecido diferentes tipos de relações com sua base material eu prefiro não falar de meio ambiente como você estou falando da base material então distintos grupos han estabelecido distintas relações temos que integrar isso agora e eu estou de acordo temos que integrar embora de que forma sobre que premisas etc aí Prósvio famoso antropólogo falava das Neuropas Chile Argentina Uruguai as Neuropas supostamente sin nada indígena vamos integrar isso com as visoras andinas eu não sei o nível de debate que tem havido aqui em Brasil sobre esse tema por exemplo sobre a relação com o bom viver suas implicações para o processo de integração mas isso não estou falando da parte cultural estou falando da parte bom e obviamente integração de quem de quem claramente Brasil apesar do problema que está atravessando nesse momento se consolidou como um poder emergente econômico mas também diplomático e politicamente sem dúvida e dessa forma também tomando uma delantera não sei mas temos as heteronomias sobretudo desde Colômbia para cima eu digo com os tratados de livre comercio estavam em México praticamente saíram em México quando eles estavam por entrar nesse tratado eu vi como México caiu do que o México era com essa integração com os Estados Unidos o nível de dependência de México e de toda essa região centro-americana cresceu notavelmente ao mesmo tempo que a América do Sul ganava certos grados de autonomia a outra parte mais ao norte ficou muito mais dependente em muitos aspectos e agora na emergência da Aliança do Pacífico não sei se vocês têm visto alguma coisa tem visto que a Aliança do Pacífico eles abertamente dizem não deve haver políticas sociais devemos retornar ao modelo como o chileno a mercadorização da sociedade e isso é o que querem instalar aqui no Brasil também eu quero fazer um análise em outro artigo sobre como isso impacta atualmente as perspectivas que estão emergindo bom a outra questão é isso o processo de integração como vemos agora com esse esvazamento do Panamá outro elemento mais é uma integração de interesses particulares em que medida é uma integração dos povos das culturas é uma chamada que devemos pensar mas é certamente uma integração de interesses particulares que fundamentalmente são interesses capitalistas então a integração está fundada em la promoção de interesses particulares incluso aí no caso do Brasil ficou notório com a promoção de empresas brasileiras que pensaram aportar-se como multinacionais incluso no resto da América Latina na África certamente argentinas também em menor escala então integração sim e os atores quem são os interesses de quem se está privilegiando nessa integração e acho que isso fica vou dar alguns exemplos alguns ponem em dúvida aquela velha frase de que o capital não tem bandeira pero as multinacionais são as primeiras que acertam esse processo aí tem uma multinacional sinjenta a que produce sementes transgênicas eles têm um mapa fíjense você na arrogancia deles eles chamam a esse mapa que abarca parte de Brasil parte de Uruguai parte de Argentina todo Paraguai e parte da Bolívia nossa República unida porque de fato eles fazem o que quiserem dar é isso não há regulação e se há não há implementação dessa regulação eles podem fazer isso anunciar temos nossa República unida em esse contorno nós somos os donos a sociedade civil e apareceu dizendo nós também estamos vigilando isso aí essa é uma das questões que ilustram isso aí o tema da mineração aqui em Brasil quizás se discute um pouco menos aunque o Brasil tem já vários casos em Minas Gerais sem dúvida esse é o mapa da mineração da nossa região obviamente tínhamos países que historicamente foram países liberados Peru México Bolívia mas hoje até Uruguai Uruguai nunca foi conhecido por mineração hoje eles têm mineração causando graves problemas estive lá em algumas reuniões destruindo a agricultura do arroz mineração de ferro praticamente os problemas são calcados você sabe quais são os problemas da mineração Peru imagina o mapa de Peru Peru parece todo o território peruano uma grande concessão minera impressionante e obviamente isso é um processo bem recente essa nova etapa da mineração sobretudo da década de 90 para aqui com a apertura dos mercados cambio de regulações etc etc essa é uma das grandes questões detrás dos conflitos e outra mais que seguro alguns de vocês trabalham são os projetos de integração da infraestrutura física que são os grandes corredores bioceânicos e de outro tipo multimodais hidrovias ferrovias e outro tipo de conexões tanto em Sudamérica esse é o mapa dos projetos na Sudamérica mas temos o mesmo equivalente no México e Centroamérica eu não estou em contra de infraestrutura nem em contra de comunicação de fato se queremos integração tem que haver um desenvolvimento da infraestrutura o problema é que a forma que isso está sendo feito é parte dos grandes conflitos socioambientais que estão sendo produzidos na região se você combina essas questões e só estou dando três exemplos o tema das agriculturas transgênicas com seus pacotes de agroquímicos etc agrotóxicos como se chamam aqui no Brasil o tema da mineração e o tema das grandes infraestruturas vou abordar esses exemplos de outro âmbito a proposição dos reafirma algo que conhecemos bem por menos desde a perspectiva crítica sempre a história demonstra que consolidar relações capitalistas de produção vai sobre a base de destruir e expoliar a base material das sociedades já o Marx escreveu sobre isso no século XIX e muitos outros está bem confirmado e a América Latina foi o território marcado pelo intercâmbio ecológico desigual esse conceito de intercâmbio ecológico desigual que está no título da palestra foi desenvolvido pelos ecologistas políticos e ele é desenvolvido como um paralelo ao de intercâmbio econômico desigual eles dizem sabemos muito de intercâmbio econômico desigual toda a teoria de dependência se fundou nesse conceito embora sabemos muito menos do intercâmbio ecológico desigual que é tanto ou mais importante ainda não é considerado nos cálculos econômicos do que se importa e se exporta por exemplo não se calcula os bens naturais que vão nas exportações de soia de carne de produtos e tampouco se incorporam os daños ambientais nesse caso em nenhum lugar isso segue sendo assim então e a bíblia ecológica e outras questões que você tem bastante trabalho como o de la biopirataria então sempre os seres humanos têm transformado a natureza não estamos fazendo aqui um argumento ludico ou antitecnológico embora o tema do avanço nessa destruição da base material da vida é uma questão fundamental e o século XX obviamente é a etapa das grandes transformações eu não sei se cito aí mas está o livro de John McNeil um historiador ambiental um livro pequeno que diz algo novo abaixo do solo é um livro brilhante pequeno brilhante ele dedica dois capítulos ao tema da água mostrando no século XX realmente é onde transformamos completamente a relação entre seres humanos e natureza é aí onde dimos voltas praticamente invertimos essa relação aí está na cita do John McNeil o ciclo XX foi inusual pela intensidade da mudança e a centralidade do esforço humano em provocar essa mudança e ele fala sociologicamente ele diz essa peculiaridade foi a consequência não intencional no lenguaje bebediano de preferências e patrões sociais políticos econômicos nem planejou isso foi uma consequência não intencional da direção do processo agora nossos patrões de pensamento conduta produção e consumo estão adaptados a certas circunstâncias água gratuita ou muito barata energia gratuita e muito barata a biogeoquímica global essas preferências e patrões não serão facilmente adaptáveis se essas circunstâncias chegaram a mudar e como já sabemos estão mudando então temos toda uma construção histórica social fundada em premissas que estão mudando e mudar essas construções históricas sociais vai ser complexas é o que estamos confrontando nosso processo de democratização e integração está imerso nisso aí e o que eu não vejo é suficiente debate sobre as implicações para esse processo estamos debatendo as questões mais específicas mas não as relações aí há um passagem do Magnil sobre água eu deixo isso por aí outra questão que eu gosto de destacar é que esse não é um debate de radicals de esquerda como a veces se pretende apresentar ou radicals do meio ambiente também esses ambientalistas que não querem desenvolvimento que também é certo por parte embora temos também capitalistas iluminados eu chamo eles de capitalistas iluminados que há muito tempo reconheceram que há límites psicológicos ao desenvolvimento capitalista então o clube de Roma é o melhor exemplo na década dos setenta ao início dos setenta eles fizeram uma pesquisa para ver o que ia acontecer se o desenvolvimento capitalista continuava no mesmo ritmo na mesma forma e eles chegaram à conclusão não há planeta para isso já tem mais de quarenta anos a conclusão deles e eu me pergunto onde estão nossos capitalistas iluminados em América Latina deve haver alguns quizás em Instituto Etos aqui no Brasil começou por aí não sei mas onde está esse pensamento que reconhece que o que estamos fazendo não tem possibilidade de sobreviver temos capitalistas ao menos na Europa e Estados Unidos que faz tempo reconheceram que temos essa questão ali em cambio para nós isso segue sendo uma questão praticamente que se assume sem debate é aí para e vou a terça proposição é que o processo de integração está fundado num crescimento como se chama aqui de crecimentismo não? que vai tendrá assim o crescimento motorizado por um papel ativo do Estado que aí está o problema agora em apoiar atores capitalistas nacionales e transnacionais isso tem um lado bom ou teve um lado bom ou não teria a América Latina passou bem essa crise de abril de faz uns poucos anos atrás melhor que Europa embora isso tenha tendido a aprofundar as relações de intercâmbio ecológico desigual entre países e regiões e ao interior dos próprios países esse aprofundamento de relações capitalistas promovendo atores nacionais transnacionais está aprofundando problemas ao interior de nossos países e entre nossos países e é parte do processo de integração é parte integral do nosso processo de integração então aí uma conclusão dessa parte que apesar desses grados crescentes de autonomia essa autonomia é uma autonomia de carácter capitalista então temos continuidade e aprofundamento primeiro das relações históricas de intercâmbio ecológico desigual seguimos exportando matérias primas Brasil será a locomotora e ainda Brasil em essa condição 70% das exportações são materiais primas do resto bom e estamos com a emergência de dinâmicas similares sul-sul particularmente entre nós e com a África a dependência extrema do entrastivismo e obviamente o produtivismo desenvolvimentista ou crescimentista como vocês denominam que eu acho é muito reticente a incorporar essa dimensão intelectual e eu acho que com o risco de enojar alguns eu sigo dizendo que o pensamento dominante das elites políticas empresariais e intelectuais é a questão ambiental fica por fora como algo que ainda como dizia meu velho maestro não é o tempo histórico para incorporar no alto essa parece ser a posição dominante exemplos bom já vi alguns vou passar rápido alguns desses exemplos o tema dos manguezais aqui no Recife vocês sabem muito disso hace pouco estive aí nessa favela caranguejo caranguejo da Bahiares era caranguejo da Bahiares que tem a foto aí de Josué de Castro que foi que trabalhou esse tema bom pero na verdade é um grave problema em muitos países não só da América Latina a FAO tem uns estudos importantíssimos sobre o tema do que acontece com os manguezais que são como sabemos fontes da vida são destruídos isso é o que fica nos manguezais parte disso é produção camaroneira mas também temos o tema da invasão desses manguezais pela indústria turística e pela indústria imobiliária está acontecendo essas fotos são da Índia e essas fotos são daqui do Recife eu tomei essas fotos já faz um tempo essas fotos são horrendas porque a parte verde que você vê ainda é manguezal vivo em hora isso aqui era manguezal e isso virou uma camaronera que teve curto ela tem uma vida de 4 5 anos máximos essas graxas camaroneras então as pessoas alguém comentava aqui eu tirá fotos de uma favela as pessoas da favela antes eram pescadores do manguezal quando vindo a camaronera viraram muitos deles empregados da camaronera agora que a camaronera foi ficaram sem emprego e sem manguezal para pescar por isso está acontecendo em toda a América Latina já temos mortos essa rede que eu coordino é uma rede não só de acadêmicos também tem ativistas temos já mortos por defender os manguezais não mexe e muitos amenazados de morte por defender isso aí obviamente o tema da mineração como sabem temos as grandes lutas há uma rede só o tema do cianureto para que vocês imaginem o cianureto está proibido na União Europeia em 2010 o Parlamento Europeu proibiu o uso de cianureto na mineração a céu aberto na Europa na América Latina na América Latina nós permitimos que eles utilizem cianureto mercúrio e tudo isso praticamente sem regulação se há regulação ela não é implementada então esse é um grave problema que está detrás de muitos dos conflitos que temos na América Latina aqui temos outros exemplos de conflitos esses de um conversatório público que tivemos no México sobre praticamente catástrofes cívicas construídas não são catástrofes naturais e o impacto que isso tem isso é da zona de Tabasco no México com pessoas mortas nada que vá sorprender a vocês aqui no Brasil com os desastres que há vivido ultimamente isso é mais interessante isso é da província de Córdoba na Argentina a província de Córdoba é uma das províncias mais ricas do país muito vela isso que vemos vocês aí é um canal de água que fornece um terço da população das cidades de Córdoba que é uma cidade de elite do país Córdoba é uma cidade histórica politicamente falando etc não é uma cidade de sínia qualquer em cambio eles beben água um terço deles de um canal a céu aberto e você vê o campo de soia chegando de um canal meus colegas lá faziam a pesquisa eles passam com o avião fumigador por acima do canal fumigando tudo incluindo água da qual bebe as cidades é uma loucura a outra parte das cidades bebe água do lago san roque que é um área turística muito interessante esse lago san roque também está podido eu vou para lá abri uma chuva que contava Paulo Henrique ontem e o olor da água é o olor a veneno de formiga então eu fui ao loteiro e disse tranquilo você não beba isso mas não vai ser mal se toma dux o olor esse vem das algas que estão no lago e que o processo de filtramento não conseguiu tirar esse lago por volta Córdoba é uma das cidades de Argentina onde não se conseguiu desprivatizar segue sendo privatizado uma das poucas cidades importantes que o governo de Kirchner não conseguiu voltar o processo de produção de água a mão então eles passam bom o tema da infraestrutura e vocês poderiam dar-me a mim mais exemplos também finalmente a última proposição a destrução da base material que acompanha nosso processo de integração acho que tem um dobro obstáculo o primeiro é óbvio se seguimos incluso os capitalistas iluminados do clube de Roma não falta nem sequer citar o Marx se temos o clube de Roma para que ninguém se senta politicamente ameaçado digo fora deste quarto bom você erosiona os mesmos fundamentos da produção isso é o que o clube de Roma entendeu muito bem faz tudo mas desde o ponto de vista político essa integração essa forma de integração está motorizando a produção reprodução de desigualdades estruturais e esse para mim é um dos obstáculos mais importantes ao processo de democratização sustantiva da sociedade e isso nos coloca ante uma série de perguntas difíceis muito complexas obviamente um não pode renunciar à necessidade de aprimorar as condições de vida das populações de América Latina basta um ano de desastro como levamos e milhões voltam a caer na pobreza extremo essa fragilidade de nossos avanços embora temos que voltar a perguntar estas questões porque essas questões apuntam a essa relação entre o processo de integração e o processo de democratização que vem sendo resistido em muitas partes essas são lutas no Chile contra as represas por exemplo eles conseguiram frenar algumas dessas barragens no Chile mas lá também tem mortos tem pessoas presas e muitas dessas han sido contra governos democráticos incluso o governo de Bachelet o anterior agora não sei como está a situação somente na Patagônia de Bachelet todo esse tema das lutas contra as barragens vocês em Brasil têm seus próprios movimentos mas é uma questão internacional de toda a região e vocês sabem do impacto dessas barragens sobre o processo de integração o tema da fumigação também têm desenvolvido uns movimentos sociais bastante interessantes vocês devem obviamente puderam falar das madres de Plaza de Mano mas talvez não puderam falar das madres de Ituzaingó Ituzaingó é uma pequena cidade perto de Córdoba e as madres de Ituzaingó são mais de crianças que morreram de cáncer pelas fumigações porque não só os fumigadores passam sobre o canal de água passam sobre as moradias sobre as casas das pessoas então se organizaram um movimento e lograram levar a juízo várias empresas o problema foi que foram presos somente os trabalhadores que fumigam que eles também são vítimas eles morrem bem jovens também porque fumigando eles se enferman primeiro do mundo não conseguiram atingir as grandes empresas que estão por detrás e uma coisa que a mim me dói estava com eles lá com essas comunidades e o governo de Cristina havia aprobado uma instalação de uma planta de Monsanto e estive com as pessoas acampadas contra essa planta de Monsanto outra das grandes contradicções de nossos governos democráticos uma planta para produzir sementes transgênicas agrotóxicas e tudo isso aí ao mesmo tempo que está acontecendo essa mobilização são contradicções tremendas as mobilizações contra a juíza o plan de infraestrutura são bem conhecidas também essa sim é uma referência porque é o humor dos movimentos sociais eu não sei se vocês escutaram o que aconteceu no Chile entre Chile e Argentina está uma das minerações de ouro mais grandes do planeta da Barrigold uma empresa canadense a Barrigold começou sua mineração e o governo chileno em um momento se dá conta de que havia destruído dois pequenos geleiras duas geleiras haviam desaparecido então o governo chileno vai a Barrigold e lhe diz vocês destruíram duas geleiras e a Barrigold lhe diz não se faz problema quando termine a mineração vamos a botar as geleiras de novo em seu lugar o governo era de Piñera um empresário e Piñera ficou furioso e cancelou a licença deles do lado argentino Cristina não fez nada esse é só o contrário que eu vivo como argentino era uma mineração que está fazendo o mesmo dos dois lados o empresário de direita Piñera cancelou a licença e o governo de esquerda argentino não fez nada porque os governos aliados do kirchnerismo naquele momento eram das províncias da mineração que recebem altos recursos por essa razão os movimentos sociais nessa questão bom então isso a mim me leva a uma pergunta para ir finalizando que é esta questão porque acho que na cabeça de pessoas como Lula ou Kirchner e os intelectuais que acompanham o processo incluso muitos de nossos colegas parece que meu velho maestro quando ele me dizia ainda não é o tempo histórico que queria dizer escutame estamos lutando contra a pobreza extrema Cristina está fazendo tudo o que se pode para reducir a pobreza extrema e vos venís a dizer que temos que discutir a questão ambiental que se está arretendo uma geneira são coisas que não se pode fazer ao mesmo tempo e aí vai minha pergunta será que não podemos discutir simultaneamente estas questões será que é impossível discutir justicia social e justicia ambiental será que podemos plantearnos um modelo que tenha como ele centrado simultaneamente nas duas dimensões a pergunta que chega para mim é se é possível de ter uma postura progressista plantear-se essa adjunção qual será o umbrado de justicia ambiental que podemos soportar ou imponer sobre a sociedade em nome da justicia social qual será realmente essa possibilidade temos essa possibilidade porque isso é o que de fato está acontecendo podemos ter uma postura ética sobre a qual basear essa ideia de que podemos postergar a justicia ambiental em nome da justicia social como dizer não podemos prescindir dos ingressos dos transgênicos da mineração porque necessitamos isso eu mesmo me sinto culpável porque eu ido a Argentina com bolsas do governo nacional 4 ou 5 anos seguidos e eu dizia essas bolsas quizás estão sendo pagas de mineração ou pelos transgênicos de onde vai sair o ingresso para dar aposentadoria universal a todas essas pessoas como fiz Brasil e como fiz Argentina eu acho uma disjuntiva eu não estou fazendo uma crítica facilista semelar com os dedos porque estou planteando a necessidade de que nosso debate sobre processos como integração e democracia tem que incorporar a dimensão socioeconômica de um modo que até agora não está sendo feito de fato não está sendo feito e que ademais está generando alguns dos peores conflitos que temos em todos nossos países um caso quizás extremo é o de Evo Morales e o de Correa também os dois governos estão confrontados com sua base eleitoral que nos levou ao poder particularmente por problemas não ambientais são problemas de territórios indígenas para construir carreteras ou para outras questões e obviamente a postura é isso não se discute e parece que então a única questão que tinha que ser mudada é quem controla a distribuição do ingresso a distribuição dos produtos para redirigir com boa intenção as escravos populares mas quem está pensando sobre o que acontece com a base material de nossas sociedades e eu tenho uma cita finalmente porque eu planteava será que desde uma posição de esquerda podemos plantear essa disjuntiva como razoável e eu citava ao professor Adolfo Sánchez Vázquez do México outro que se morreu faz pouco tempo Sánchez Vázquez era um filósofo marxista ele era espanhol um republicano espanhol que fugiu todo franco já era mexicano nessa altura pero uma pessoa respetada é esse tipo de intelectual que necesitamos onde os políticos da direita chamavam a ele meu professor com orgulho e ele fez essa redefinição resgatando os conceitos de direita e de esquerda que muitas vezes han sido desvalorizados ele dizia temos que revivir esse conceito e ele dizia porque a esquerda historicamente tem defendido os direitos humanos a igualdade tudo aquilo que a direita se encarga de negar de recortar pode eliminar acho que temos que recuperar isso também na discussão dentro dos setores que se atribuem esse nome de progressistas em parte corretamente mas que em termos destas questões particularmente difíceis parece que há um discurso de surdos se exclui por completo esse debate eu posso seguir falando disso e dar exemplos para alguns exageros a propósito para provocar mas acho que esse debate não está presente em particular neste tema da integração e da democratização melhor deixo aí porque já as escolas não permitem atrar e eu vou atender para conversar sempre obrigado passo para um debate algumas questões primeiro obrigado por compartilhar com a gente as reflexões acho que você tocou em pontos redundantes e super pertinentes eu alotei várias coisas mas eu queria só fazer um breve comentário de uma questão que me chamou a atenção logo no início você falou várias vezes a questão do processo de democratização eu como cientista social eu acho importante a gente reconhecer que é um conceito polissêmico no sentido eu digo que eu digo que segmentos populacionais aqui no Brasil tem uma noção do que seja democracia o que seja defender os valores democráticos que se diferenciam significativamente dos outros então por exemplo me parece quando você citou esse livro do FHC do Fox que fala sobre democracia que na América Latina para os próximos 20 anos não toca nada na questão das injustiças das igualdades ecológicas no caso da realidade heterogênea complexa a realidade brasileira se a gente considerar por exemplo a presença da chamada bancada ruralista no Congresso Nacional e o que eu acho mais complicado é de perceber que por exemplo eu estou dando aulas em alguns cursos daqui para estudantes de graduação dessa universidade o que é que eu percebo quando eu discuto essas questões de justiça ambiental justiça social o que é que eu percebo infelizmente algumas pessoas elas falam como se por exemplo criminalizar alguns movimentos sociais como o MST demonizar essa coisa fosse defender os alunos democráticos defender a democracia fosse defender a propriedade privada como se por exemplo como você falou os ambientalistas eles não estão sendo democráticos porque a construção de Belo Monte vai favorecer uma boa parte da população brasileira e prejudicar só um grupinho de indígenas vagabundos o aluno comentou isso na sala de aula então eu acho que refletir criticamente sobre esse caráter policêmico que o processo de democratização pode ter numa sociedade tão complexa como a brasileira é importante para tentarmos responder essa questão crucial que você colocou ou seja até quando a justiça ambiental ela deve ser postergada deve ser adiada em benefício de uma suposta de uma justiça social eu acho que isso é uma questão relevante da gente refletir bem rápida primeiro agradecer essa essa reflexão que o senhor nos provoca hoje depois compartilhar uma preocupação como como podemos e seguimos falando de integração quando nós não nos conhecemos eu falo com muita com a experiência de ter frequentado e convivido ainda com países que eles não conhecem o que o senhor está chamando de base material e nós entre nós outros mesmo não nos conhecemos enquanto base essa base material eu diria ou sítio geográfico os elementos fundamentais certo então é uma ignorância eu diria desse conhecimento a ignorância é o mesmo e aí eu penso que é uma provocação se a gente só não pode partir para isso na medida em que a gente tenha realmente uma educação que permita que a gente conheça os nossos vizinhos e todos entre nós mesmo eu digo isso porque na Colômbia mesmo eles têm uma dificuldade enorme de entender toda a morfologia e eu vincei agora recentemente em Equador a mesma coisa e diria esses dois países junto com o Caribe que eu também vejo tem experiência em Belize em Guatemala enfim esses outros países eu diria que há um desconhecimento ignorância dentro do próprio país da sua própria estrutura e nós temos também uma ignorância enquanto brasileiros e demais outros entre nós então por exemplo esse mapa que se coloca de infraestrutura surpreende até hoje em qualquer em qualquer defesa de trabalho que recentemente a Mônica defendeu sobre a parte da Mônica da Irã sobre a mineração do ouro na Colômbia naquela região do Urabá e quando você passa para a Pan-Americana e você mesmo mostrando aquela infraestrutura os próprios colegas daqui de economia de engenharia eles se surpreendem porque nem sabem da existência desse coelho por exemplo isso eu estou falando colegas imagina isso então para mim isso constitui um grande desafio que eu gostaria de ver em um próximo talvez artigo seu sobre isso uma reflexão e a outra essa questão da base material será que ela não reduz um pouco quando a gente você fala não vou trabalhar em meio ambiente vou trabalhar base material até que ponto isso é maior ou menor do que mas eu tenho umas perguntas para lhe encaminhar pelo e-mail eu queria escutar outros seriam duas questões na verdade eu vi que no decorrer da sua apresentação o senhor trouxe muito o conceito de justiça socioecológica a gente conhece o conceito de justiça ambiental e como todo conceito ele traz uma carga ideológica para trás a gente queria saber se esses conceitos são equivalentes ou se existe alguma distinção entre eles na proposição 2 o senhor falou um pouquinho sobre os capitalistas iluminados queria que a gente esclarecesse um pouquinho melhor porque a primeira ideia que me veio à cabeça foi a questão da modernização ecológica do capitalismo verde e aí no certo a que ponto esses capitalistas iluminados seriam ambientalmente justos ou socioecologicamente justos queria aprofundamento nesse sentido deixa-me de lado todos os pontos sérios da sociedade civil organizada eu gostaria de saber ao primeiro professor do que a sociedade mesmo com essa cegueira pode fazer para mudarmos essa realidade de que a sociedade seguir pensando em alguns casos talvez escrever umas coisas bom eu acho a primeira é bem importante o que tu dicas o tema da polisemia é democracia sustantiva um colega da que diz fale de democracia ou é sustantiva ou não é eu digo assim eu sigo insistindo porque embora essa questão entre democracia é a forma meramente formal ou eleitoral obviamente no Brasil prevalece que prevalece em um certo nível a democracia é diluída ao aspecto eleitoral e ao aspecto formal em todo o caso isso é o dominante recuperar a veces eu falo de democracia material quando falo de meus trabalhos sobre água e saneamento alguns dizem na sociologia isso não é sociológico água, saneamento cloacas isso é o que você estuda os sociólogos estudiam coisas mais elevadas então eu respondo isso é sobre democracia material não somente essa outra de papel que é importante mas então essa polisemia que você diz tem essa dimensão a outra dimensão é como entende a democracia cada setor social seja culturalmente ou como seja que a democracia eu tive uma fala com colegas da Universidade de Nablus me convidaram umas colegas da Unesco a fazer um intercambio pela internet com colegas e estudantes da Universidade de Nablus na Palestina foi uma missão para mim eu falava de cidadania então um estudante sai e o outro diz professor muito conto o que você diz polisemia e me diz embora aqui nós não falamos de cidadania essa palavra não existe aqui aqui falamos de uma e começou a explicar o que era uma é a comunidade então cidadania não merece nada então eu tive que fazer falar e dialogar com eles não significa nada cidadania e eles estavam falando de democracia estamos falando de uma mas aqui não passa por isso que eles estão falando de uma nesse caso porque é uma cultura bem diferente mas em nossas sociedades também que vai falar aí na Bolívia no lenguaje mais ocidental de nossas teorias com os quechuas por exemplo essa é uma das teorias que tenho com meus colegas e também que eles conhecem eles estão a caballo das duas culturas então eu entendo essa questão eu acho que no artigo eu assumo uma defensa do conceito de democracia falo de democracia sustentiva falo de cidadania sustentiva também mas entendo que essa questão você não cobra num artigo mas é fundamental que está entendendo uma população indígena que está arrasando e você vai com o o livro da cidadania e o conceito como mencionam esses palestinos de alguma maneira estou escrevendo para um público que compartilhe esses conceitos mas entendendo que temos que estabelecer pontes de diálogo com esses outros sectores também eu diria que esse outro tema do conhecimento ou da falta do conhecimento é fundamental é a expressão da alienação de nossa sociedade e precisamente uma dimensão importante da alienação é a alienação com nossa base material claramente base material reduz o conceito essa é uma decisão provocativa que eu assumi porque o que posso falar em um contexto de pessoas que estão fazendo coisas que eu aprovo em um aspecto coisas boas em muitos aspectos embora está promovendo tudo isso aí soja transgênica mineração do Luciano Orestre para as brasileiras em que linguagem eu posso colocar minha crítica que eles possam ouvir e aceitar então de alguma maneira indico a ultimação nessa é dizer temos que comunicarmos também com esses sectores que acham que são os sectores que tiveram uma oportunidade histórica de transformar o status quo nos arreglamos e talvez perderam essa oportunidade de transformar como estamos vendo como contribuir a que não se perda essa possibilidade histórica essa era um pouco minha intenção se você fala de meio ambiente você fica por fora porque isso é claramente uma questão mais dos ambientes listas vamos a falar da base material que é um conceito que um economista pode entender melhor que um desenvolvimentista pode entender melhor essa foi minha estratégia mas estou de acordo que reduz o conceito embora nos ponen uma plataforma que permite discutir isso com esses atores ao menos isso como é o objetivo como fazer uma concessão aqui vamos falar que vai ser uma delgada porque estamos falando como está promovendo cambios produtivos etc enfim são opções de linguagem não é exatamente o mesmo imagina isso trasladado ao México à Colômbia certamente de acordo é um processo de alienação que acho que o processo de integração pode ajudar a superar essa é uma coisa que eu vejo positiva potencialmente o processo de integração fomentar o melhor conhecimento de nossas sociedades embora não como ele está acontecendo essa é uma coisa o tema ambiental e socioecológico é parecido em parte eu respondi em parte eu respondi eu trato de escapar porque trabalhando na ecologia política e no debate ambiental você tem toda essa força do ambientalismo que muitas vezes entra em uma confrontação muito dura com as visões mais já não digamos antropocêntricas somente que tem o ser humano no centro sem negar a importância do meio ambiente o extremo dessa confrontação eu vivi e começou aqui no Brasil fizemos uma vez uma reunião de fortaleza que chamamos de uma nova cultura de água para a América Latina os colegas nossos de Colômbia de Bolívia de Cochabamba que estavam convidados não chegaram e nunca disseram que não iam chegar e são amigos eu fiquei magoado mesmo porque eles são que participaram na guerra de água de Cochabamba quatro anos depois eu fui a Cochabamba e recém aí eles me contaram por que não foram na fortaleza me disseram assim é que vocês aí tiveram dinheiro de uma fundação eu não teve foi quem se organizava que fomenta a privatização da água na Paraguai no Brasil na Bolívia como forma de preservar o ambiente e nós lutamos contra isso e vocês também foram aqui por isso então você tem um ambientalismo aí é a parte que você comentava da modernização ecológica claramente que é uma tradição importante na sociologia ambiental sobretudo alemanes e holandeses eles propunem que o capitalismo pode ser mais verde mais responsável e a parte tem razão tem demonstrado alguns avanços que não se podem ligar quem limpou o rio Támesis não foi o socialismo e lá o país capitalista pero limpiaram o rio e há cien especies de especies outra vez no rio não faz falta ser socialista para ser ambientalista pode ser por negocio e eles entendemos aí estão as contradicções quando eu falo de processos sociológicos eu trato de resgatar um conceito mais sociológico tentar escapar do encerramento ambientalista sem negar a parte ambiental eu me sinto mais confortável falando de processos sociológicos mais que de virtudes ambientais etc sua pergunta eu não pensaria escrever bem você poderia repetir por favor eu todos os pontos cérebros que a sociedade tem quando se fala que a gente chama integração e conhecimento a minha pergunta é mesmo que todos todos acontecem conscientes e conhecedores dessas questões que você levantou o que essa sociedade poderá fazer porque pelo que a história tem mostrado da gente é que o poder não tem limite para fazer o que quer exatamente bom um pouco isso também o que me inspirava nessa questão esse grupo de governos que vivemos na América Latina e ainda temos em alguns dos países acho que não é muito difícil reconhecer que era uma oportunidade de uma ruptura com o estatus e em parte foram uma ruptura com o estatus precisamente nesse sentido porque muitos foram chegaram ao poder sobre a base de movimentos sociais que oportunidade magnífica de estabelecer outro tipo de relações com a base social e levar a transformações e teve transformações que não devem ser desreconocidas teve algumas transformações importantes sobretudo em alguns países embora claramente esses mesmos governos tenham terminado apoiando mais a acumulação privada de capital que a distribuição social da riqueza porque o processo é capitalista que condição tem você de fazer algo diferente se não transformas relações estruturales essa é uma questão e que pode fazer a sociedade civil nesse sentido é muito difícil porque a sociedade civil por natureza é muito heterogênea a bancada ruralista também é sociedade civil não é? aunque agora este não poder é sociedade civil a máfia é sociedade civil então a sociedade civil é tudo isso a pergunta é quem pode veiculizar dar direção a essa força social aí na sociedade civil é uma direção de transformação da sociedade progresista e essa é uma pergunta que agora está difícil de responder quando uma olha para a América Latina como avança o processo de democratização sustantiva ante essas ameaças atuais que atores vão levar a isso que atores dentro da sociedade civil bom essas mobilizações nos últimos dias na Argentina e aqui dão uma esperança a sociedade civil não está inteiramente dormida não todos apoiaram a Lula e Lima eu estou escutei algumas declarações eu sou crítica do governo estou aqui para defender o processo de democratização que bom que bom que isso possa acontecer essa clareza não estou aceitando tudo que o governo faz mas estou aqui porque não aceito outro tampouco então mas isso é muito modesto com isso não vamos fazer muito uma pergunta que não tem resposta na verdade eu acho que não tem resposta porque você vê outro país que eu quero muito e estou muito perto é México você vê México é um país fascinante historicamente mas você vê como ha caído como uma classe política ha logrado doblegar essa sociedade civil quase inteiramente não inteiramente de pronto tem umas lutas bem sucedidas no tema da água por exemplo eu vi agora como se derrotou um projeto de lei de água e foi a sociedade civil que derrotou eu fui parte disso eu fiquei maravilhado indígenas que agora tem doutorado em direito com um conhecimento é dizer o conhecimento do seu território e do que passa com sua água e do que ele quer fazer impresionante aí não há alienação e frenaram em distintas partes do raíf do rosto uma lei de água de um governo que se crê todo poderoso essas são manifestações do que a sociedade civil pode fazer depois de ver isso eu digo não está tudo perdido aqui no Brasil às vezes você tem medo mas depois dessas mobilizações você diz talvez não está tudo perdido na Argentina igual embora é frágil a sociedade civil é uma coisa muito frágil na sua opinião eu sei que claro você não tem uma bola mágica nós estamos verificando digamos o fim de alguns governos que encamparam esse movimento digamos de quebra das convenções que é o de Correa é o de Morales bom estamos assim nessa situação é o fim da Krishna antes de iniciar esse processo só dando alguns dos exemplos e claro mas daqui a pouco enfim como você vê isso nessas nessas quatro preocupações que você tem bom tem outra pessoa que lê a questão depois a gente fez para não se mexer quer fazer a sua questão quero recentemente eu li um artigo que faz parte de uma tese do doutorado de um sociólogo que ele fala de identidades transitórias e de capitalismo migratório ele embaseceu o texto na questão do meio de comunicação de massa que é usado para o capitalismo esse modelo e muito dessas consequências desigualdades que ele influencia diretamente na subjetividade do sujeito ou seja aquilo que era base lá para uma determinada comunidade esse meio de comunicação de massa eles mudam trazendo outra concepção então nesse sentido eles acabam provocando essa desigualdade socioambientais da qual foi tratada muito aí eu gostaria de saber se o senhor já conhece algo que venha algum algo que já foi realizado que venha frenar ou que venha a confrontar esse meio de comunicação de massa que são a base desse capitalismo desse capitalismo migratório quando ele fala de capitalismo migratório só ele era baseado nas grandes aglomerações urbanas com essa saturação dessas grandes aglomerações eles estão migrando para outras áreas e estão saturando esse local provocando impactos e migrando para outros provocando mais impacto o movimento que vai perdurar ou não mas ele que é um estado plurinacional inseriu também na constituição o proibir questionava tudo do nosso lado mas ele inseriu eu sei mas a pergunta é como os próprios ecuatorianos que significam isso é sim seria uma constituição mas na prática seguiu sendo um produtivismo igual então ele diz onde está o princípio onde está não vai haver inconsistência também no caso da Bolívia você pensa em uma constituição mas você tem toda essa mineração as infraestruturas que atravessam os territórios os indígenas etc são as contradicções não há mais tempo mas a tua pergunta e o final o tema da Amíbia talvez seja a pergunta mais importante isso é uma coisa que eu quero resgatar e que tem que ver o que vai acontecer eu acho que o governo anterior da Argentina foi o que mais avançou em tratar de quebrar o monopólio mediático do equivalente dos globos argentinos e lograram avançar até com uma lei que Naciones Unidas tornou como modelo e avaliou como bem sucedida como um modelo a reproduzir como romper esses monopólios e gerar uma pluralidade de médicos na sociedade o primeiro que fiz mal foi anular aquela lei devolver ao grupo o clarismo o monopólio cancelar um juízo contra o grupo o clarismo é uma luta e chegou muito a chegar ao que chegar e se desarmou um dia essa fragilidade aqui no Brasil nem se iniciou esse processo muito obrigado eu sou chegado muito obrigado para o apriano Obrigado.